A Volkswagen do Brasil apresentou na última segunda-feira a linha 2025 do Nivus, modelo que passa por uma significativa atualização de meia-vida. O crossover compactus beneficia de atualizações tecnológicas e de estilo e de uma nova versão esportiva com assinatura GTS que será lançada em 2025. Visualmente, o Nivus remodelado adota faróis redesenhados com uma faixa de LED, uma grade muito mais fina e uma entrada de ar no para-choque significativamente maior. Esses recursos são semelhantes aos do novo Tiguan, adotando a mais recente linguagem de estilo da Volkswagen. Na traseira também foi adicionado um difusor ao para-choque com o novo desenho e as lanternas de LED agora são unidas para uma barra iluminada. Há também novas rodas bicolores de 17 polegadas e a paleta de cores é enriquecida com tons Chitane Blue e Turbo Blue. Como opção, será oferecido um pacote Outfit que dá acabamento em preto brilhante a diversas partes do veículo. A Volkswagen também publicou as primeiras rodas oficiais do Nivus GTS. Nesse caso, a versão esportiva será diferenciada por um padrão de favo de mel diferente na entrada de ar do para-choque inferior, emblemas GTS na grade, perfil lateral e porta traseira, além de um novo conjunto de rodas de liga leve de 18 polegadas específicas da versão. Por dentro, os bancos do Volkswagen Nivus 2025 receberam um novo visual com costuras diferenciadas, enquanto as portas e painel recebem um revestimento Soft Touch com costuras semelhantes às dos bancos. Mas a mudança mais importante está relacionada à conectividade, já que incorpora a renovada central multimídia Volkswagen Play Connect com tela de 10,1 polegadas. Além de oferecer conexão à internet a bordo, adota novos gráficos e o aplicativo My Volkswagen evoluiu, a ponto de permitir funções como abrir portas ou ligar o carro por comandos de voz. Para completar, elementos como ar-condicionado Climatronic, botão de partida e chave inteligente estão presentes agora na versão Comfort Line. Por sua vez, o pacote de segurança é mais robusto, já que não só estão incluídos seis airbags, ABS, controle de estabilidade, controle de cruzeiro adaptativo ou aviso de colisão com frenagem automática, como também são incluídos novas usadas, raramente vistos em seu segmento. Entre eles, o assistente de manutenção de faixa, a função Travel Assist, sensor de ponto cego e assistente de estacionamento automatizado. Mecanicamente, o Volkswagen Nivus segue equipado com o motor 1.0 Turbo 200 TSI já conhecido da fabricante alemã, que entrega até 128 cv de potência e 20,4 kg de torque. O câmbio é sempre automático de seis marchas. Quanto ao futuro Nivus GTS, as chances são que ele se espelhe às especificações do polo GTS mecanicamente relacionado. A versão mais quente do hatch é equipada com um motor 1.4 TSI de quatro cilindros, que rende 150 cv e 25,5 kg de torque. O Volkswagen Nivus 2025 já está em pré-venda, com preços a partir de R$ 136.990,00, e começa a ser comercializado nas concessionárias em 23 de novembro. Mas me diz aí, curtiu o novo Nivus? Não curtiu? Comente o que você achou aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Nos siga nas redes sociais. E antes de sair do vídeo, deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.